A vantagem é termos ali já o título e que se mantém, não é? Sim, sim. O tratamento da informação nas organizações escolares e a evolução do ónus da prova. Ok. Bom, posso começar? Controla o tempo. Sim, vamos fazer os 20 minutos. 20 minutos, vamos ver se eu não tenho bem a certeza que não treinei. Muito bom dia a todos. Muito obrigado, caro Ceia, pelo convite. Estou aqui com muito gosto, vim das Caldas da Rainha. Eu tenho que estar com reposado, porque eu não tenho a certeza se a minha voz ainda não aquece, ainda não aquece de manhã. Eu quando vi o convite e vi margens, eu pensei logo naquela coisa do rio, que quando eleva muito o caudal a gente está sempre a queixar e esquecemos das margens que o oprimem, não é? Mas depois vi pontos, pensei... Bem, então vamos lá ver se... Isto já foi há mês e meio, quando eu escolhi este tema. Eu vinha de uma fase em que estava... Portanto, já todos têm estado a ouvir tudo o que estivemos a dizer até agora. E vinha de uma fase em que estava constantemente a falar sobre a carreira dos professores, a avaliação dos professores e a gestão das escolas. E também se falava da burocracia. Eu pareceu-me, que é algo que eu tenho feito, eu já lá vou ao tema, a este tema, algo que eu tenho feito já noutras circunstâncias, e pareceu-me que estávamos a detalhar muito os três aspectos que referi, a carreira, a avaliação e a gestão, e falávamos muito do inferno da burocracia, mas depois não íamos por aí. E então, eu gostava de, e de acordo com o que eu já ouvi, recentrar aqui uma questão. É muito importante, parece-me, perceber que nós estamos numa fase em que estamos a defender o inventor, os inventores da escola pública, que são os professores. E que a escola pública de qualidade transformou-se num imperativo democrático. O professor, nós defendemos o professor no sentido do exercício da liberdade de aprender e ensinar. Esse tem que ser, não nos podemos desviar daí. Não podemos defender o professor desta ou daquela disciplina, deste ou daquele ciclo de escolaridade. Podemos fazê-lo, que é evidente, mas, ou até do grau de ensino. É um bocadinho como na democracia. Nós, quando hoje falamos de democracias liberais, há um valor fundador da democracia, que é a liberdade em respeito pela liberdade do outro. E eu considero este valor do professor, defender o professor, o seu exercício, como um valor também fundador. Antes de ir, queria colocar aqui duas ou três questões prévias, três questões prévias. Antes de ir ao tema, que são, há três, eu não sei se estamos a viver a maior crise da escola dos últimos 50 anos. Parece-me que, acho que, pelo menos no Ocidente, estaremos. E temos... Mas a escola é, quase por definição, uma instituição em crise. Atrás do passado, tem que estar a projetar-se para o futuro. Isso é quase, às vezes, uma quadratura do círculo. Mas nós temos três desafios. É muito, é crucial encontrar aqui um fio à meada quando estamos a falar sobre isto. Há três desafios que estão colocados. O primeiro desafio é um aumento brutal das desigualdades educativas. Quer dizer, o que nós... E eu agora vou falar, assim, um bocadinho por tópicos. Cada um destes tópicos dá quase uma janela para falarmos aqui outro tanto tempo a falar. Mas é assim. O aumento brutal das desigualdades educativas. A tendência que estamos a assistir no Ocidente é a criação de escolas de qualidade para ricos e as escolas para os restantes. As escolas de qualidade para ricos são escolas com currículo completo. Estamos aqui, temos estado a falar do currículo e das humanidades. Escolas com currículos completos, com turmas com o número de alunos aceitável, professores de carreira e uso sensato do digital. Entre outras questões, as escolas para ricos garantem isto. As escolas dos restantes, logo veremos. Depois, temos um outro desafio que é a transição digital. E a transição digital parece-me que há uma questão que é importante estudar e perceber que é as profissões que têm tendência a desaparecer e as novas profissões. Novas ainda estão um bocadinho mais difíceis de perceber. Mas há uma série de profissões que têm tendência a desaparecer e que algumas têm muito a ver com a organização das escolas. Há domínios como a contabilidade, até no direito, os funcionários dos bancos, os administrativos, uma quantidade grande de funcionários públicos que a inteligência artificial, em princípio, resolverá com facilidade. Mas também é importante precisar que a inteligência artificial, para além da substituição dos professores, a inteligência artificial e a robótica é o quinto nível da transição digital. Ainda vai levar muito tempo. Embora tenha havido agora, ultimamente, com o CHET-CPT, esta grande aceleração, mas nós ainda estamos no quarto nível, mas ainda estamos longe de concluir o quarto nível. E a organização dos sistemas escolares deve ter em atenção isso. Porque o quarto nível, o que nos diz, é que tudo o que tiver que ser informatizado, vai ser informatizado. Tudo o que tiver que ser robotizado, vai ser robotizado. E tudo o que puder ser usado para controle e vigilância, vai ser usado para controle e vigilância. E esse é o quarto nível. Nós ainda não chegámos ao fim desse quarto nível e só depois é que provavelmente entraremos num quinto nível. E então, estamos perante agora, eu ia ao terceiro desafio. E o terceiro desafio é aquele que provavelmente mais nos interessa aqui neste colóquio, que é a falta estrutural e grave de professores. Nós podemos dizer assim, há um sentimento, esta profissão abruptamente entrou em crise. Deixou de ser atrativa. Há uma, digamos, um vocábulo que nós podemos associar a esta profissão, que é fuga. Os professores da carreira em fuga, ou em revolta contida, portanto, ou estão perto da aposentação, ou só estão a fazer contas. Eu já vi pessoas a fazerem o simulador, com 37 anos, a fazerem o simulador da reforma. Portanto, os professores estão em fuga. Depois, temos, como há pouco alguém referiu os números dos professores qualificados, que já desistiram neste milénio. Nós tivemos, há países onde formaram, nesta década de 2010, 100 mil professores, desculpem, 300 mil professores, e cerca de 100 mil já abandonaram a profissão. Experimentaram e abandonaram. E depois temos os jovens que não querem ser professores. Nós não é preciso, já estamos todos, sabemos isto, vamos a uma escola secundária e perguntamos, e ninguém o quer ser. Ora, o que é que nós temos que olhar para os professores que estão na carreira? Temos que pensar, se a crise estrutural é tão grande, tentar recuperar os que desistiram e conseguir que ela seja atrativa. Nesse sentido, temos que mudar, temos que mudar. Porquê é que nós chegámos aqui? É crucial perceber isso. E eu parece que chegámos aqui a quatro eixos que estão todos ligados. Eu nem vou dizer, os quatro eixos são aqueles três, aqueles quatro que eu referi há pouco, a carreira precarizada e proletarizada. Agora, adjetivo, a avaliação kafkiana, a autocracia na gestão das escolas e o inferno da burocracia. E então agora eu ia... Quanto tempo fomos? Eu diria que está em sete minutos. Sete minutos. Ok, então agora iria aqui à burocracia. A burocracia, como é que nós chegámos aqui? Na burocracia tem dois domínios. Um domínio que é político e um domínio técnico. Ambos foram fatais e línguos com o resto. No domínio político, eu muito resumidamente dizia assim. Isto tudo começa nos Estados Unidos, depois passa primeiro para o Reino Unido e depois a lastra sai a Europa. Em Portugal chega sempre um bocadinho mais tarde, mas chega na mesma. O que na década de 80 e 90, para as grandes empresas que tinham grandes lucros e que pagavam muitos impostos, diziam, e aqueles economistas de Chicago é que estudaram bem isto, que estas empresas entregavam os impostos ao Estado e a maioria dos impostos se perdiam nas máquinas administrativas, no caso da educação. Quando chegavam às escolas já se tinha desperdiçado pela estrutura muito dos recursos. Então convenceram-se que não pagando impostos, reduzindo os impostos, colocando-os em paraísos fiscais ou coisa do género, ou entregando diretamente os impostos às escolas ou às universidades, como é muito no modelo americano, aquelas e vice universities e não sei o quê, o apoio era direto e não se desperdiçava nas máquinas. Ora, o que é que isto provocou? Provocou que a prazo, mais tarde, isto foi aplicado muito pelo Reagan e a Margaret Thatcher, mais tarde, os orçamentos do Estado, para garantirem o suporte financeiro da educação, da saúde e por aí fora, tiveram que começar a cortar. Porque a sustentabilidade financeira dos Estados não dava resposta a isto. E nisto entrou a terceira via, o Bill Clinton, foi uma das pessoas, o Bill Clinton, o Blair, o Schroeder e por aí fora. Portanto, Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, Europa e Portugal aplicou-se na década, como o Paulo Guinot disse há bocado, na primeira década do milénio, como todos se lembram. E onde é que isto entra na burocracia? Entra porque isto também foi assim, não estou aqui a inventar nada. Para, no caso da educação, para desinvestir na escola pública, havia que descredibilizar os seus professores e a escola pública, havia que passar para a agenda mediática constantemente notícias sobre o absentismo, todas aquelas coisas que levaram a fazer o quê? A criar um clima de desconfiança nos professores, para os precarizar, para os proletarizar, avaliando-os com uma carga insana, kafkiana e por aí fora, mais nos países do que noutros, os escandinavos conseguiram sempre passar um bocado a isto, ao lado disto, e com excesso de burocracia. Portanto, o que aconteceu politicamente foi uma desconfiança no exercício de professor, uma desconfiança fatal, massacrando-os com burocracia. Mas depois há uma componente técnica que eu ia rapidamente, que é onde entra a precaução, que é um caso específico, muito tipicamente português. Onde é que eu cheguei a esta coisa da pura precaução? Vou tentar, vou ser assim muito rápido. É assim, eu sou muito interessado por como é que as organizações funcionam. E antes das novas tecnologias, as teorias da informação, isto é muito rápido, não sei se vão perceber, mas eu penso que sim. As teorias da informação tinham três categorias. Uma categoria, a primeira categoria, de quando nós organizamos um sistema de informação, é delimitar a informação, ou seja, qual é a informação que nós consideramos, não é limitar, é delimitar a informação que consideramos essencial para tomarmos decisões. É a primeira categoria. A segunda categoria é obter para fornecer. Portanto, delimitar, obter e fornecer. Com as novas tecnologias, com as bases de dados, acrescentou-se outra categoria, o tempo real. Portanto, eu obtenho e forneço em tempo real. Isto me recomendo, resumidamente, se vocês forem olhar para grandes escalas de pessoas, como é o caso dos sistemas escolares, sistemas de saúde, e as grandes, as Gafama, Google, Apple, se vocês forem comparar, vocês encontram em quem não consegue cumprir estas três categorias, que são estas grandes organizações do sistema educativo, do sistema de saúde, toda a gente se queixa da burocracia. Vão às empresas que têm isto muito sistematizado e com boas bases de dados, e ninguém se queixa da... podem se queixar de outras coisas. Mas ninguém se queixa da burocracia. E aqui, eu quando comecei a ser professor, já sabia estas coisas da teoria da informação, e como gosto muito de fazer perguntas, comecei a perguntar nas escolas, por um dia passando, porquê é que se escreves isso na ata? Ah, pô, escrevo, pô, olha, no primeiro conselho turma escreveu-se, e agora todos escrevemos por precaução. E eu podia estar aqui o dia todo a dizer-vos a quantidade, que é uma categoria que não existe na teoria da informação. Isto agravou-se. Quando eu tive a oportunidade e o privilégio de dirigir uma escola pública durante três mandatos, deixei por autolimitação, por imperativo democrático, não foi corrido, mas quando eu, pois, também apliquei isto, eu construí para essa escola um sistema de bases de dados, também que cumpria esses princípios, e que nenhum professor ali naquela escola se queixou de burocracia, pelo contrário. Mas quando eu recebia avaliadores externos da inspeção, havia uma série de mapas que eles não encontravam ali, eu dava-lhes uma passo para eles entrarem no sistema, e eu vi que a coisa era grave, porque eles diziam-me assim, ó professor, mas eu tenho que levar isso por precaução. Portanto, eu comecei a ver que era mesmo um problema. Que agravou-se ainda, porque eu uma vez, eu fui a primeira escola que foi licenciada, eu tinha fiz 35 bases de dados, e foi a primeira, se calhar a única, licenciada pela Comissão Nacional de Proteção de Dados. E eu, as pessoas que trabalhavam comigo já se riam, porque era eu que me relacionava com eles primeiro por e-mail. Eu não vou ser pejorativo, mas eu não imaginava que a Comissão Nacional de Proteção de Dados fosse constituída por pessoas infoscoluídas. Não imaginava. Mas eu sou uma pessoa de boa vontade e fui fazendo. E aquilo era troca de mails. Eu não vos vou contar os detalhes, mas se quiserem eu posso-vos contar, porque são muito cómicos. Mas aquilo agravou-se que ao fim de seis meses liguei para lá. Nunca tinha telefonado, liguei e falei com uma assessora, que é agora Ministra da Justiça, e eu disse-lhe qual é que era o problema deles me estarem sempre a pedir print-scrins, porque aquilo não resolvia nada. E ela, por precaução. Portanto, o que é que me parece? Por isso é que eu agora, estamos no final, por isso é que eu agora acrescentei, eu agora quando falo isto para alguém, para além do tratamento da informação nas organizações escolares, eu acrescentei a inversão do ONU da prova. Porque eu olhando para o nosso país, isto só lá vai, assim, com um decreto, com um artigo. Desde que há escolas, desde que há escola, que os seus inventores sabem que têm que estar sempre preparados para dar provas de como é que planificam a disciplina que selecionam e quais os critérios que usam para avaliar os alunos. Um professor, e isso está no artigo 43º do estatuto do aluno, só tem que fazer uma coisa numa escola. é atribuir uma classificação aos alunos e marcar faltas. O professor, a tudo o resto, é inversão do ONU da prova. É que se alguém quiser dizer que eu cometi uma ilegalidade, ok? Se alguém quiser, tem que me mostrar. Não sou eu que tenho que passar a vida a apresentar provas de que cometi uma ilegalidade ou não. Bom, eu não estou a dizer, eu não estou a dizer que as pessoas não devem partilhar tudo... Resumindo, nós na semana passada fomos ao Parlamento, o Ricardo e o Paulo Guinote, fomos por causa do Projeto Maia, vocês todos que são professores devem saber do que é que... Eu não estou a dizer que uma pessoa, um professor, que se sinta cómodo em criar uma grelha com 7.500 de escritores para avaliar os seus alunos, eu não estou sequer a valorizar isso, a atribuir um valor, não estou a dizer se está a fazer... Cada um tem a sua personalidade. O que não posso é incluir isso numa rede de informação. Vocês, a Microsoft, que é o proprietário do Word, do Excel, que o Word é o melhor processador do mundo, o Excel é mesmo, mas ninguém usa isso para bases de dados, para sistemas de informação. O que são bases de dados são aquelas plataformas, pronto, insuficientes, mas eu já nem iria por aí porque é assim, porque nós estamos na pré-história da gestão das escolas. Nós precisamos de fazer uma síntese entre as ciências da educação e as ciências de gestão e administração e libertar, libertar os professores para o exercício de ensinar e aprender. Muito obrigado. Obrigado. Venho só a agradecer, por causa dos sistemas, não é? E, por precaução, deixar apenas espaço para duas perguntas, não é? Boa tarde, o meu nome é Cidalia Luiz, eu sou professora de História também, portanto mais uma aqui no espaço, e sou professora no agrupamento de escolas do bairro Padre Cruz. A minha questão refere-se não propriamente à burocracia, porque isso ficará para mais tarde também, mas refere-se essencialmente à primeira parte da tua intervenção sobre a inteligência artificial. E é que eu pergunto, a minha pergunta é qual é a tua posição em relação aos sistemas de educação digital ou híbrido, naquilo que concerna à questão da prática escolar, que poderia ser eventualmente digital ou híbrida. Eu levanto aqui só três questões sobre isso, são três questões que me preocupam, que eu acho que muitas vezes as pessoas não estão a perceber aquilo que pode vir a acontecer no futuro. Não sei se eu vejo mais, se vejo menos, se calhar até vejo menos. Isto deve ter um bocadinho também a ver com a minha formação de base. Primeiro, a importância das relações humanas. Segundo, os alunos e as crianças aprendem a partilhar na escola e não em casa, ou pelo menos não na mesma dimensão. Partilham o professor, partilham a atenção do professor, o espaço, os materiais, as emoções e tudo o resto. Ora, para termos profissões como um médico, um assistente de lar, um bombeiro, um agente de autoridade e por aí fora, parece-me que é muito importante também perceber as emoções das pessoas. E elas não se aprendem em casa atrás de um ecrã. Mas, se queremos ter uma sociedade que respeita as regras e que quando vai uma repartição pública não passa à frente de ninguém, ou quando vai no trânsito respeita a sua vez, isso também se aprende na escola com a partilha. Gostaria de saber o que é que pensas sobre isto. Obrigada. Muito obrigado. Está ligado? Está. Muito obrigado. Sim. Há mais incertezas do que propriamente... Há alguns livros, por exemplo, o Klaus Schwab, que foi o fundador do Fórum Económico Mundial, tem aquele livrinho que é A Quarta Indústria, que tem umas respostas interessantes, que eu há bocado quando falei das profissões que vão desaparecer, em relação a isso. Mas eu gostava de dizer assim, nós já temos experiência suficiente, já temos conhecimento suficiente para perceber que a natureza e a tecnologia não têm que ser rivais. Nós podemos ter a tecnologia a pensar connosco. No caso das grandes organizações, se nós pensarmos bem com a tecnologia, podemos libertar as pessoas para tarefas essenciais, que é um pouco subjacente à mensagem que eu referi aqui. Mas as escolas, no caso das escolas, não são apenas redes administrativas, são também redes educativas. E nas redes educativas, aí eu penso que há pouca... e tem havido muito pouca precaução. Eu dizia, portanto, aquela sigla GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon e Microsoft, eles têm cinco áreas prioritárias de investimento, que é o 5G, a telemedicina, os drones e o comércio eletrónico. A quinta é o ensino à distância. E o ensino à distância é onde eles investem mais, mas muito mais. Porque o que estão à espera, isto é abreviar, mas é assim, o que estão à espera é de criar a Teleescola 2.7, portanto, substituindo professores por máquina, por isso, para os financeiros, é fantástico. Eu penso que há algumas pedras na engrenagem. E há pedras na engrenagem, por exemplo, como vimos agora com os suecos, que estão a reverter, e as escolas para ricos também. Nas escolas para ricos, onde estão a recuperar o latim e o grego, onde não há problemas com o currículo da história. Eu não estou a falar das escolas para ricos em Portugal. Às vezes confundo-se isto, porque os nossos empresários são sempre aquela coisa que não são exemplo para nada. Eu estou a falar dos sítios onde se investe muito e realmente as escolas que vão formar... Eu, quando comecei por... Não sei se foge um pouco à questão, mas eu, quando comecei por falar do aumento brutal das desigualdades educativas, o que nós nos deve preocupar a todos, e vai muito para além da educação, é que o elevador social deixou de se fazer pelo talento e pelo esforço e passou a fazer-se pelo investimento financeiro. Não sei se têm a noção, mas em Nova Iorque, um explicador do ensino secundário recebe quase mil dólares por hora. As propinas anuais de uma escola para ricos é 70 mil dólares. Eles não conseguem investir mais do que 13 mil na escola pública. Portanto, o que... E têm uma grande preocupação com o currículo completo. Por exemplo, a Universidade de Stanford, que é interessante perceber o que é que é uma das principais, há tempo estavam a discutir ter... Porque eles têm oito alunos por turma. Oito. Estavam a pensar... para beneficiar ali as escolas públicas à volta, passar de oito para dezesseis e ir buscar oito alunos às escolas públicas ali, os melhores alunos daquelas escolas. Mas o que eu quero dizer é que é assim. O emprego... Os empregos vão ser para quem? Para quem frequentar essas universidades. Não é quem vier por aí. E depois do primeiro emprego, ganha-se currículo para o segundo, para o terceiro e são essas pessoas que vão acabar por decidir na sociedade e os que frequentarem as escolas dos restantes vão ser, pronto, aquilo que nós temos estado a ver. A questão da... A questão das relações entre as pessoas. Bem, isso então é um universo. Por exemplo, eu, para quem se interessar por essas coisas, convido-o a estudar o que se passa no Japão, não é? Porque as pessoas são muito individuais, já não há praticamente relações pessoais. e que têm uma... O século da solidão no Japão está mesmo acentuado porque eles têm um carinho muito grande nos robôs, porque a seguir à Segunda Guerra foi a robótica que os tirou da pobreza. Portanto, eles têm assistentes para tudo, para tudo mesmo. Não é? Até para as relações íntimas das pessoas que passam a fazer com o robô e deixam de fazer umas com as outras. Quer dizer, eu não sei... Nós tivemos este período da Covid que foi uma experiência para que teve coisas positivas e também acelerou tudo isto. Não é? Nós não sabemos... Não sabemos muito bem. Neste momento, eu acho que temos que ter muita prudência. Por exemplo, eu acho que os nossos alunos também já estão um bocado nisso. Acho que em muitas escolas, os alunos entram, nem quase em todas as idades, entram às oito e meia, sentam-se a olhar para o PowerPoint e ao fim de 90 minutos entra outro PowerPoint e as escolas virtuais que vão ser absorvidas pelas gigantes tecnológicas, logo que seja necessário. Portanto, parece-me... Não sei se fugir à questão. Não sei se não... Eu tenho uma questão no caso sobre a relevância da formação em cibersegurança na formação inicial que foi o professor também. Sim. Penso que sim. Quer dizer, é sempre... Toda a formação é importante. Mas estas coisas, é como se disse há bocado, têm que ser a montante. Quer dizer... Por isso é que eu há bocado referi a questão do quarto nível que é da transitação digital, que é que tudo vai ser informatizado, tudo vai ser automatizado e tudo que puder ser usado para vigilância e controle vai ser usado para vigilância e controle. E às vezes, com esta voracidade da agenda mediática, nós passamos de uns níveis para os outros. Já estamos a discutir o quinto nível, a inteligência artificial e a robotização e não acabámos de discutir o quarto nível. E no quarto nível, que ainda não terminou, há questões muito importantes que nas escolas também... Por exemplo, a utilização dos alunos, a utilização de meios tecnológicos nas redes e por aí fora, e a exposição, a facilidade com que se partilha dados. Quer dizer, olha, eu vou-vos dizer, eu quando fiz este software, uma das coisas para uma escola integrada, uma das coisas com que eu tinha muito cuidado era com os dados dos alunos, com as fotografias, com aquela coisa, por causa das redes de pedofilia, e não sei o quê. Eu acho que hoje em dia as pessoas já esqueceram uma série de coisas. E pronto, e acho que por vezes parece que nem há tempo para refletir e tempo para pensar sobre isto. Temos ali uma última questão. É só uma última questão que eu sei que já a barriga começa a dar horas, mas vai no sentido da questão que foi colocada por esta colega e tem a ver com a digitalização a entrar nas escolas e o que isso vem causar. Eu acho que as faculdades, as universidades, as academias poderiam começar a estudar os efeitos da digitalização no cérebro das pessoas, dos miúdos. Eu vejo todos os dias na escola crianças ou jovens que não conseguem interpretar o que lêem, mal conseguem ler, perdem a motricidade até ao nível da escrita, não têm memória, memória nem pensar, capacidade de concentração cada vez menos têm e acho isto tremendamente preocupante, não obstante, nós sabermos que neste país o que interessa é que haja pessoas para fazer camas nos hotéis, para recebermos turistas, etc e etc. Não vou aprofundar muito mais, mas eu acho que isto deveria ser estudado, seriamente estudado. Eu concordo, aliás, o que originou esta transição dos suecos para o regresso ao papel é um pouco porque há vários estudos, eu nessas matérias não gosto de ser muito taxativo, porque eu lembro-me de uma vez um tipo em Londres ou quer que fez uma conferência e começou por apresentar uma frase que dizia assim, o mundo está perdido, esta juventude não vai conseguir aquelas coisas e depois o autor era na antiga Grécia e depois um outro que ia dizendo, portanto, em todas as gerações nós dizemos isto e eu não gosto de ser muito taxativo e dizer que esta geração tem menos sentido crítico ou que o grau de cidadania não é tão elevado, portanto, quer dizer, não ia por aí. Agora, o que parece que se está a tornar evidente e vemos por cada um de nós, olha, eu sou muito, uso muito tecnologias, logo que os livros passaram a ser digitais, eu comecei logo a comprar, comprei um sobre o Proust do António Mega Ferreira, foi o primeiro que comprei, porque eu disse, até agora posso levar mil livros aqui, isto é fantástico, não tenho que dar com mil livros quando vou fazer uma viagem. e li aquele li todo, mas depois comecei a perceber que quando abria o livro no iPad ou entrava uma mensagem ou entrava não sei o quê, ou obedecia me ir ler um jornal ou ia sair dali e voltei ao papel e hoje uso as tecnologias de ir. Não, mas quer dizer, mas, sim, mas como, mas, eu não estou a ouvir. Ah, ok. Não, eu, agora, agora, a tecnologia é muito útil e pode ser, nomeadamente, nos modelos de organização. Por exemplo, nós, não, se calhar, provavelmente não nos revemos nas redes de bases de dados porque as nossas, mesmo as nossas plataformas são o que são. As plataformas digitais que são usadas nas escolas e que são muito lentas. Por exemplo, podíamos agora estar aqui, por exemplo, o sumário é uma coisa que não serve para nada que é a inversão do ónus da prova e os professores todos os dias preenchem sumários em plataformas que nunca mais andam e aquilo não serve para nada. É todo um mundo de inutilidades que está ligado ou por precaução ou por inutilidades diversas. Eu tenho aqui, sem querer fazer publicidades, eu tenho uma dissertação só sobre isso que eu convencia que a Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra vai fazer uma dissertação que eu é que eu fiz que é por precaução e que vocês não fazem ideia desde... Nós ainda, outro dia, quando foi o programa Maia, não é? até os projetos educativos das escolas são todos quase fotos. Às vezes até se esquecem de tirar do rodapé o sítio onde foram buscar, não é? Porque tem que dizer... Desculpa. Obrigada. 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 Obrigada.